Olá, sucaradas vindas do meu coração! O pessoal vem aqui de perinha lavada, de tcharinha, para uma resenha especial de um produto que eu recebi bem bacana, da Adcos, pela Sample, um site, né, tipo o estilo da Insiders, que manda o produto e a gente compartilha nossas opiniões. E eu me inscrevi e a primeira campanha que eu tô participando é essa, da Adcos. E eu recebi o protetor solar Stick Ultra Leve, que é um super lançamento da marca, com complexo anti-brilho, anti-oleosidade e cobertura natural, com filtro solar 50. Eu achei bem bacana. Vamos começar, sincerão. Primeiro, eu odeio o protetor com cor. É uma coisa que eu não curto, que eu não gosto, é a opinião pessoal. Eu nunca me adaptei bem com nenhum. Pra dizer a verdade, eu gostei só de um na minha vida, que também é da Adcos, só que é a versão líquida. Eu achava ele maravilhoso. Se adaptava muito bem no tom da minha pele. Eu vou procurar, mas eu acho que eu tenho resenha no blog. Eu acho que na época ainda nem tinha canal ainda, quando eu resenhei ele. E eu gostava muito, muito dele. Foi a minha porta de entrada. Eu lembro que eu comprei numa feira, na primeira feira que eu fui. E foi bem barato, porque tinha o desconto da feira, tudo. E depois eu já usei outros produtos trágicos, mas já tem bem um tempo. Mas o protetor tem muito tempo que eu não uso. Mas em geral, todas as experiências depois que eu tive com o protetor com cor, eu não gostei. O último que eu usei foi da L'Oreal. Eu até dei pra minha mãe, porque eu não me adaptei e a cor não ficou muito legal no meu tom de pé. Segundo, eu também detesto qualquer coisa em bastão. Eu não curto produto assim. A única experiência que eu tive com produto assim foi um da Avon Base, que era horrorosa. Sangue de Jesus sem poder. Não indico aquilo pra ninguém. Eu acho que continua ruim, mesmo jeito. Então, esse protetor aqui, vou deixar bem claro que eu não gosto. Então, assim, tanto com cor quanto em bastão. Já parece, tipo assim, que se eu falar que eu gostei, vai ser muito bacana. Se eu não gostar, também. Mas eu acho que é legal deixar isso bem claro, porque é pra não ficar com aquela coisa assim. Ah, ela tá puxando o saco da marca. Não, mas eu deixei bem claro. Eu não gosto nem de protetor com cor e nem de... De bastão. Desculpa, esqueci. Ele tem quatro cores, que eu já acho muito ruim nessas coisas de qualquer coisa com cor. Porque as cores são bem ruins. Normalmente, a cor mais clara já fica muito escura, com a pele muito clara, muito branca. E a cor mais escura nunca serve a pele negra. Então, eu não entendo por que as marcas insistem nisso. E quando a pele negra consegue usar, o lance é uma coisa que a pele negra deixa a pele da pessoa cinza. Então, nem eu acho isso bacana. Pra mim, eu acho que tinha que ser tudo natural. Ele tem o incolor, que era o meu sonho ter recebido o incolor. Que pra mim seria muito mais jogo, né? Porque eu ia testar na academia, ia testar no meu dia a dia, em momentos super diferentes. Gente, eu não tenho usado maquiagem na rua. Eu não tenho usado nada com cor na rua. Eu tenho até um protetor com cor aqui, que eu ganhei de brinde, numa compra. E eu nem tenho usado ele, porque eu tenho que sair de máscara, né? Eu tenho muito nervoso de máscara e maquiagem ao mesmo tempo. Porque coça, porque me dá alergia, porque sua, aí a pele fica derretendo. Então, eu não gosto, eu não me sinto bem. Então, eu vou testar aqui em casa. Vai ser um vídeo de primeiras impressões, totalmente. E hoje tá calor no rio, nesses últimos dias. Então, já dá pra testar tranquilamente bem dentro de casa, porque eu sou igual uma louca. Então, eu sempre prefiro o incolor. Vou ser muito sincera com vocês. Eu sempre prefiro o incolor. Quando eu voltar a usar maquiagem, eu me entupo de base. E no verão, normalmente, às vezes, eu até trocava o protetor solar. A base pelo protetor solar com cor, né? Que é até mais fácil de retocar, tudo. Mas aí, vinha junto. Tem que ter pó, corretivo, tudo pra acertar a cor ainda também dele. Então, ele tem a cut de cor Pitch. Que foi a que eu recebi. Que é a tonalidade bege claro, pêssego. O nude, tonalidade bege médio, amêndoa. Que, por sinal, tô achando que um é amarelo e outro é rosado. E o bege, tonalidade bege escuro, caramelo. Porque eu sou uma pessoa um pouco mais morena do que eu, né? Ai, gente, desculpa. Parece até, tipo, juro. Eu tô fazendo a resenha pra ela comprar. Mas não, gente. É porque eu realmente, né? Eu quero ser muito sincera, né? E essa coisa de cor me incomoda muito. Como eu falei. Muito branca sempre fica laranja. E pele muito negra sempre fica cinza. Porque eu nunca tento roupa pra essas duas pessoas. Então, eu não entendo por que as marcas insistem nisso. Eu vou falar um pouco dele. Ele é um produto vegano com ingredientes biocompatíveis feito para a pele brasileira. Não agrede o ecossistema marinho. É hipoalergênico. Não tem parabéns. É dermatologicamente testado. Aqui na caixa diz que ele é um protege o DNA celular. Tem toque ultra leve. Ideal para peles mistas e oleosas. Então, ele foi feito e pensado nas peles mistas e oleosas. A minha pele é mista. Nesse calor, ele fica mais oleosa. Na pele fica mais oleosa. É com controle de oleosidade por 12 horas. Gente, mesmo que controle oleosidade por 12 horas. Você tem que retocar protetor solar, né filha? Porque depois de 2 horas já perdeu o efeito. Então, você tem que retocar entre 2 e 3 horas. Então, não adianta passar protetor solar de manhã 12 horas depois. Tipo, 3 horas depois, dependendo do calor. Ontem mesmo, estava um calor de 50 graus aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, de 2 em 2 horas você tinha que... 2, 3 horas você tem que retocar protetor solar. Não adianta você passar protetor solar e ficar até a noite. Porque não vai te proteger adequadamente e o certo como deve ser feito. Promove disfarce imediato dos poros. Antiglicante e antipoluição. Não escorre, não arde os olhos. Isso é muito importante. Por isso que eu queria muito o incolor. Por causa da academia. Porque às vezes fala que não arde os olhos. Aí eu vou malhar e o troço derrete todo. E não comogênico. Não obstrua os poros. É sem parabéns. Isso é hiperalergélico. Não testamos produtos em animais. Aí é aquela coisa, né? Ele é um antioxidante. Promete proteger a pele. É a entidade que todo protetor solar é. Tem complexo anti-brilho. Protege com outros donos causados de radiação UVA ou UVB. Minimiza os donos profundos causados pelos... Causados por... Aquele estilito de fio para vermelho. Aquela coisa que se tradicionou de todo protetor solar. Então, vamos passar ele. Aplique abundantemente antes da exposição do sol. É necessário a reaplicação do produto. É isso que eu estou te falando. Não adianta passar ele e ficar 12 horas. Só que ele tem que replicar várias vezes durante o dia. Somente se você ficar o dia inteiro fora. E aí fala. Se você suar muito, você tem que lavar o rosto. Tudo. Reaplicar. Aquelas coisas todas. Vamos... Vamos lá. Não sei se eu... Ele é bem durinho. Olha. Passando o dedo. Acho que eu vou melhor tocar direto na pele. Ele é grande. Não, não é grande não. É só isso aqui, só de produto, gente. Já não acho tão vantajoso, né? Mas vamos lá. Ele é muito natural mesmo, gente. Não está cobrando nada. Eu vou ter que ajeitar com os dedos. Estou achando a cor dele meio esquisita. Está meio hot cast, né, gente? Estou muito desbraxada, né? Agora eu não sei se eu sou uma boa quantidade, se eu sou pouca quantidade, sabe? Eu estou sentindo faltar as minhas camaradas, gente. E o pior é que a outra cor dele é a rosada e eu sou amarela. Então também não daria muito certo. Então já vou dar uma gongadinha na cor, gente. Juro no fundo do coração. Vou dar uma gongada na cor. Estou achando ele muito esbranquiçado. E a pele está brilhosa. Esse negócio de antebrilho também não rola nele. Porque a pele está brilhosa, gente. Não tem nada. Vamos dar um sólho aqui no espelho. A pele fica bem lisinha. O ultranatural dele é extremamente ultra, ultra, ultra natural. No cobre total de zero coisas. As manchinhas estão todas de fora. Minhas sarnas estão todas de fora. Só deixa a pele lisa. Assim. Como eu falei, eu não sei se eu passei a quantidade certa, se eu passei pouco, se eu passei muito. Mas eu achei que... Tá mais pra primer do que pra base. Com cor. Juro do fundo do coração. Tá mais pra base do que pro cor. Não achei que ele deixa a pele super mate, sem sequinha, sem cozinhar. Ele promete uma anterioridade, né? Mas ele fica... Não fica sequinho. Ele deixa a pele... Não posso dizer... Brilhosa, né? Porque ele tem um efeito brilhosinho. Eu tô olhando aqui no espelho. Tô achando a pele, né? Tá brilhosinha. Tô suando. Não cobre nada. Então, assim... Zero cobertura. Tenho white cast. Deixou minha pele esbranquiçada. Então... Eu vou ter que... Dá pra me usar pra academia, já que ele fica assim. Só vou sair brilhosa. Eu vou passar maquiagem. Porque eu tenho que tirar umas fotos hoje. E não dá pra tirar. O que eu vou fazer não dá pra tirar, sim. Mas ele não fica efeito mate. Ele fica com efeito brilhosinho na pele. Zero cobertura e ainda meio outcast. Fica com a pele esbranquiçada. Essas são as minhas primeiras opiniões. Passar... Eu acho que eu passei a quantidade certa. Então... Já volto. Tô voltando, né? Me arrumei até. Fiz umas fotos aqui. Mas vamos lá, gente. Eu não gostei. Vou ser muito sincera com vocês. Não rolou. Ele não seca. É um dia quebrada, gente. Ignora. Ele não seca. Ele fica... Passa a mão na pele. E sinto que, tipo... Nossa, tem alguma coisa aqui. Aí eu fui passar a maquiagem. E ele... Demorei pra conseguir... Deixar a base na pele. Foi meio esquisito, né? Nem com o primer funciona muito. E a pele fica brilhosa. O pessoal reclamou tanto do sucesso na Tetona Salve. E eu também tenho essa coisa que eu não curto muito na Tetona Salve. Da pele ficar brilhando. E ele também fica brilhando. Apesar de ser anti-oleosidade, né? Tudo. Ele realmente reduz a aparência dos poros. Ou a cintina. Que a aparência dos poros estava melhor. É... Eu não testei em resistente a água. Mas minha vista bateu sem querer, né? Passando, né? Encostei na vista e ardeu horrores. Então... Sendo muito sensada do fundo do coração. Eu não curti. Sim. Eu vou usar ele. Claro, óbvio, evidente, né? Até porque ele é um protetor caro. Vou dar até uma pesquisada aqui, né? Protetor. Ai, caramba. Aticus. Bastão. Ele custa... 150 reais. Gente, ele custa 150 reais. Eu não tinha visto isso antes. Gente, 150 reais nisso. E nem é bom. Desculpa. Não rolou pra mim. De repente pode super funcionar pra você. Você usar e amar. Mas eu achei... A cor dele me deixou white cash. Ficou esbranquiçada na minha pele. Não rolou. Ele não secou na minha pele. Ele ficou tipo... Tô sentindo que tem uma camada. Eu encostava o dedo no rosto. Tem uma coisa no meu rosto. Como primer, eu achei ele meio ruimzinho. Porque demorou pra base aderir direito na pele. Tive que usar bastante pó. E mesmo assim, eu acho que nem tá. Minha pele tá muito boa. Ele fica brilhando muito. Eu achei até brilhando mais do que o da Salve. E assim, nem é tão prático assim de aplicar, né? Então... Se você tá disposto, né? A gastar 150 reais. Testar, tudo. Uma dica é... Vai na loja física da Aticus. E testa. Passa. É com a pele limpa. Passa lá. E testa, né? Anda no shopping, na rua. E vê o que você acha. Mas eu, Juliana, que normalmente não sou chata tanto assim pra protetor, não curti. Existem opções bem mais em conta. Melhores. A proposta é muito bacana. Só que não rolou. Como eu disse, eu não gosto. Eu tava com expectativa de ser bom. Porque eu já usei produtores da Aticus. Eu já usei um protetor com cor da Aticus. Que eu achava tudo de bom. Mas esse daqui. Esse estica ultra leve. A utilidade não rolou comigo. Vou usar pra malhar. Eu não me importo, né? Pra malhar, eu uso... Ele super de boa, né? Ele é 0% de parabéns. Triclosan, lanolina e formaldídeo. Não é testado em animais. Tem selinho aqui. Vegano. Tem selinho do PETA. Isso é muito bacana. Mas, Aticus, eu prefiro outros produtos seus. Esse daqui não rolou. E essa é a minha opinião. E, como eu falei, eu vou ficar usando pra ir pra academia. Pra ir na marcada. Essas coisas assim. Porque até rola. Se for o caso, a gente dá um jeitinho com pó. Mas, pro meu dia a dia, eu prefiro outros. Então é isso. Espero que tenha gostado na resenha. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com as amigas. E aquilo que eu falo. O que não rolou pra mim, pode rolar pra você. Eu acredito que pra peles normais e mistas... Normais, né? Peles secas. Ele fica melhor. Mas, pra pele mista e oleosa, não pode curtir. Porque a pele já brilha naturalmente. E ele brilha mais. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com as amigas. Eu vou, mas eu volto. Eu prometo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.